Tudo lutado? E Ash só tem mesmo Pokémon. Qual será o Pokémon que lhe der agora? Você só deu sorte até agora, fracassado Ash. Mas a batalha já está decidida e mais uma vez você será vice. Nem mesmo daqui 101 anos você será campeão da liga Pokémon. Você é mesmo fracassado. É, posso até ser fracassado, mas jamais desistirei de meu sonho, pois desistir dele é como desistir da minha vida. É agora que mudarei o meu futuro e tornarei meu sonho realidade. Eu escolho você! Saia, Shenlong, e realize o meu desejo! Qual o seu desejo, mero mortal? Posso realizar apenas um desejo? O quê? Que Pokémon é esse? Pokéden, não há nada no dormir. Pokémon está causado. Oh, Grand Shenlong, derrote aquele Pokémon e me torne campeão da liga agora! Oh, Kate, irei realizar o seu desejo. Uuuuuh! Ash acaba de derrotar o Pokémon de Jin e se torna o novo campeão da liga Pokémon. Êêêêê! Uuuuuh! Finalmente, Pikachu! Finalmente, campeões da liga Pokémon! Uuuuuh! Ah! Ah! Aêê! Coisa!